Devido ao aumento nos índices de desmatamento no Brasil, a Sessão de Perícias Ambientais do IGP no Rio Grande do Sul analisou 105 laudos entre setembro de 2019 e setembro deste ano, com uma área de 158 hectares, o equivalente a 205 campos de futebol, onde toda a vegetação teria sido removida. Paim Filho, no norte do estado, ocupa a nona posição entre os dez municípios gaúchos que apresentam maiores áreas desmatadas. O levantamento confirmou que quase dois hectares foram desmatados na cidade. Essa informação foi obtida pelos peritos após a utilização de drones e imagens de satélites, além de dados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Espaciais e do Cadastro Ambiental Rural. O estudo aponta ainda que o município terá um custo estimado de R$ 170 mil para os serviços ambientais prestados por esta vegetação, como manutenção do clima, controle da erosão e polinização da área. Obrigado. Obrigado.